Salve galera, vou gravar aqui na natureza novamente, pelo mesmo motivo que eu citei no último vídeo aí, pela praticidade, é só chegar e gravar, então hoje é mais um vídeo de respostas rápidas e essa pergunta que chegou até mim, chegou através de um dos grupos de nossa escola e eu participo pouco desse grupo, mas a minha parceira participa bastante, ela é bem interativa lá, na medida das possibilidades também, às vezes elas fomem um pouco, mas é devido do tempo, das coisas que tem que fazer, etc, etc. E no que eu entendi, essa pergunta foi feita no Instagram do Rogério, da escola aí, mestre da Casa Rafa, e aproveitar aqui o gancho, eu também coloquei no meu Instagram lá, pra galera fazer perguntas, então eu colhi as perguntas que o pessoal fizeram lá, algumas eu até respondi, que eu não sei mexer direito ainda, acabou indo como mensagem, mas eu não me importei tanto em saber certinho como que responde, porque o meu propósito é responder em vídeo, eu vou pegar essas perguntas e responder em vídeo, talvez em um vídeo só vou lendo várias perguntas, porque algumas precisam de um certo tempo maior pra responder, enquanto outras dá pra ser mais breve, então eu vou fazer um único vídeo respondendo várias perguntas, e aqueles que for necessário, eu faço um vídeo maior e por aí vai. Então, o tema de hoje é, como que eu vou acreditar em um único Deus, sendo que tem milhares de Deus catalogados? Então, pra ser um vídeo breve, tá, preciso, pra você se aprofundar, você vai ter que entrar no link do artigo que eu fiz pra esse vídeo, tá aí fixado no topo dos comentários e na descrição, pra aprofundar, então eu tenho que ser imediato, pra não ficar enrolando, sempre a mesma coisa. Então, se você é novo, tem que conferir outros conteúdos, senão não pega o ritmo. Então, o que acontece, ó, eu já respondi, respondi indiretamente essa questão de diversas vezes, um dos últimos vídeos aí do meu canal é sobre, diante de tantas religiões, quais é a certa, se você entendeu o que eu tô explicando lá, você já entende essa questão aqui, mas eu também compreendo a necessidade de você ter um foco no tema específico, pra ajudar as pessoas a irem assimilando. mas eu tenho outros vídeos também, como Deus versus Deus, ou então Politeísmo versus Monoteísmo, vou tentar deixar esses links aí no artigo, então entre. Mas pra ser breve é o seguinte, a galera tem que lembrar que tudo que existe é um processo, certo? De 7 barra 12 momentos eternos. Esse processo, ele se reflete no tempo. Mas o que é esse processo sendo imediato, passando conceito? É assim, é o processo da luz. A luz, pra ela ser o que é, ela, a luz é o que é, certo? Mas ela é o que é, por quê? Porque ela mantém o que a torna sendo existindo, e o que existe a mantém sendo por existir. Parece complicado? Sei. Sim, e eu sei. Isso é alfa criando ômega, e ômega, isso é ômega criando alfa, e alfa mantendo ômega. É o processo atemporal. Então o que acontece? A luz, quando bate no prisma, ela repete 7 cores. Se você acrescentar ali as cerceárias, vão ter 12 cores. Por que isso? É porque é o processo atemporal, entende? É um, é um, é uma coisa que é inevitável, entendeu? Mais cedo ou mais tarde, qualquer ângulo de observação da realidade, qualquer sentido que você for observar a realidade de forma científica, você perceberá isso. Então, da mesma forma que a luz é feita por 7 cores e faz as 7 cores, quando a gente fala de cores, a gente está trabalhando só com o aspecto visível, né? Do olho. Mas se você for fazer essa leitura desse mesmo corpo, desses mesmos momentos eternos, através da sensação, você vai ter 7 virtudes, 7 pecados. Se você for olhar pelo âmbito, enfim, as 7 notas, as 7 camadas do átomo, tudo é isso. A galera que discorde já está cansada de saber. Então é um processo atemporal, você tem que entender isso aí, para poder entender as demais coisas. Mas então, por que que tem, como acreditar em Deus, sendo que tem vários? Você tem que entender o seguinte, Deus é um, assim como a luz é uma. Mas se ela passa no prisma, ela reflete 7. Deus também precisa refletir seus ângulos absolutos, né? Suas verdades relativas, suas formas de ver o mundo de forma relativa. Então você vai ter 12 cores. Por isso você tem Jesus e os 12 discípulos. Ele representava a luz total, geral, enquanto os discípulos, seus 12 espaços anteriores. Ou seja, aquelas 12 cores básicas que formam a luz. Então, por que que existe milhares de deuses catalogados? É porque essa simetria refletida no tempo, os deuses vão posicionando nos chakras e passando adiante a sua perspectiva de visão de mundo, certo? Aqui na escola a gente entende que deuses e isso aí tudo, seres débricos, nada mais são que o transbordado do reino humano. Vai vendo nos vídeos anteriores aí que você vai encaixando tudo. Então quando os humanos transbordam para o reino débico, tornam Deus, lembram que na verdade a realidade é alevolátil. Então a gente tem que ter um ponto de união, de concordância para que exista de fato alguma coisa. Ou então existirá somente possibilidades infinitas. Então um mundo esquizofrênico. Mas antes de cair nessa esquizofrênia total, por assim dizer, o que acontece? De forma coerente, os ângulos de visão da luz geral vai posicionando chakras e, como que eu posso dizer? Ensinando novos homens aquele conceito da verdade, mas no seu ângulo de visão. Então o que acontece? Esses novos homens começam a cultuar esses seres débricos, porque eles ficam vislumbrados diante de conhecimento, diante de muitas coisas. Eles vão falar milagres e tudo, que nada mais é que conhecimento, é ciência. Toda ciência avançada para pessoas que não a compreendem é tida como magia. Se você for voltar há pouco tempo na nossa história, por exemplo, no passado, a eletricidade era espírito. Cientista era alquimista. A alquimia era ciência. E não magia. Ou vice-versa. O que é ciência hoje era tratado antigamente como magia. Então, sendo assim, esses novos homens começam a adorar aqueles seres débricos, que nada mais é que o transbordar deles mesmo. Ou seja, eles são o nosso passado e vice-versa. Nós somos o futuro deles. Então eles começam a adorar esses seres como se fossem deuses. Entende? Então você vai ver ali que tem um deus que puxa para um tom, um ângulo mais vermelho, enquanto tem um outro deus que puxa para um tom, um ângulo mais verde. Em outro deus, por exemplo, um deus do tom mais verde, você vai ver essas tribos mais xamânica, que comungam de forma com caboclo e etc. Se você for num deus puxado mais no tom vermelho, você vai ver esses povos, essas tribos, não importa o nome, que eles são mais guerreiros, eles tendem a lidar com a realidade, mesmo que de forma coerente, mas de um jeito mais guerreiro, um aspecto mais guerreiro. Se você for ver um ângulo de um deus mais azul, você vai ver esses povos mais lógicos, mais científicos, que recusam um pouco mais questões chamadas magia. Ou eles tentam cientificar, trazer de uma forma científica, binarizar da forma ali para o que chamam magia, decifrar uma magia, tá ligado? Por exemplo, você faz uma coisa aqui, a mesma coisa, Mr. M, tá ligado? Tipo assim, o Mr. M seria o mago azul, entendeu? Que na verdade revela o que os magos estão fazendo de fato, por detrás dos bastidores. Por assim dizer, entendeu? Uma comparação só que eu fiz aqui agora. Enquanto um deus mais pro lado amarelo seria mais tipo esses monges, budistas, e assim vai. Então o que acontece? A princípio, quando a hora é necessário ter um único deus, por propósito que a gente explica muito bem aqui na escola, e a hora é necessário ter vários deuses. Isso é uma dança, é o yin e yang, entende? Você tem, por exemplo, esses seis mil anos de reino lógico, onde fecha o abstrato, etc. E depois esse abstrato é quebrado por causa da procura de cada um, dos erros e acertos, vai ecoando e tal, vai transbordando, vão surgindo seres mais transbordados. Aí o que acontece? Antes era apenas os deuses, que foi no mundo, passou ali a informação. Aí muitos aprenderam e começaram a adorar esses seres como deuses. Aí eles foram transbordando também, foram entendendo o que esses deuses entendiam e se posicionando como deuses também. Aí o que acontece? Vai fragmentando, fragmentando, e como o mestre sempre fala, aí chega num ponto onde tem mais cacique do que índio. Então o que acontece? Um monte de cacique pensando que é deuses. Então eles vão fragmentando, 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 e os novos homens que vão surgindo vão considerando de fato esses deuses, deuses mesmo. Então você vai catalogando, então você vai ter milhares e milhares de deuses registrados. Mas o que você precisa entender é que na verdade o que existe é a coerência absoluta, a temporal, a luz. Entende? No momento, essa totalidade é considerada o deus único. É mais profunda do que eu estou falando aqui. Então entre em outros conteúdos da escola para aprofundar, para você entender a lógica azul reta ali, o deus pai, tem a trindade, deus pai, deus filho, deus espírito santo. É muita coisa para explicar num vídeo só. Mas em resumo é isso. Existem vários deuses por essa questão. São fragmentos, ângulos de visão da luz, que são doze. Eles vão começar a posicionar seus chakras, ensinar novos homens. Esses novos homens futuramente vão transbordando, que vão fazer novos chakras. Esse degradê vai se expandindo. Então vai tendo mais deuses, mais deuses. Aí os novos homens que eles vão ensinando, vão transbordando para deuses também. Isso aí vai sendo tudo catalogado, catalogado, catalogado. Aí em vários ângulos, vários chakras. Então você vai para a Índia, você vai ver um tanto de deuses lá. Que no começo eram apenas doze. Se você for para Roma, você vai ver que já virou um monte de deuses também. No começo era doze. E por aí vai. Então você tem o monoteísmo, onde acreditam num único deus. Que normalmente você vai ver aí no nosso contexto geral aqui. As religiões abrahâmicas. Costumam acreditar em um único deus. E você vai ver o que chamam de religiões pagãs. Que acreditam em muitos deuses. Mas se você for em Roma, você vai ver que era doze. Se for qualquer. No Egito também era doze. Depois vai virar vários. Mas o porquê de você ver doze deuses em vários lugares diferentes do mundo. Mesmo sem comunicação muitas vezes. É porque, de novo. É a própria simetria se refletindo no espaço-tempo. E por ser assim. Você vai ver essas similaridades. Assim como todo ano. As quatro estações se repetem. Sem ser a mesma coisa. Bom, ano que vem a gente vai ter as mesmas quatro estações. Mas não necessariamente você vai estar no mesmo ambiente. Colhendo as mesmas frutas. Ou... Entende? O outono é o mesmo todo ano. Mas ele é diferente em vários pontos diferentes do mundo. Para várias pessoas diferentes. Então é basicamente assim também. Então em resumo. Como acreditar em um Deus só. Sabendo que existe um único Deus. Mas ele vai refletir no espaço-tempo. Diante de diversas facetas. Então para equilibrar isso. Você terá religiões que acreditam num único. Porque é necessário essa administração. Quando os seres débicos entendem que tudo é volátil. Então ele entende que tem que manter um povo acreditando que existe uma realidade física. E portanto acreditar num Deus só. Porque Deus por Deus. Magia por magia. Tudo é real. Então você tem que fechar uma lógica. Então você vai ter um povo acreditando num único Deus. Só ver o nosso contexto histórico aí para entender isso. E também terá os Deuses. Só que é complicado. Na medida que vai fragmentando. O tempo vai passando. Vai tudo se corrompendo. Vai virando bagunça. E por consequência vai vir registrando. E registrando muitos e muitos Deuses. Se você for numa tribo. Hoje em dia qualquer. E for pesquisar. Eles vão falar de Deuses antigos. E escreveu ali sua forma de interpretar. E começou a adorar. Aí fez um espantalho ali. Que parece um avião. Aí começam a surgir as teorias dos Deuses. Eram os Deuses astronautas. E por aí vai. Então eu espero que tenha ficado claro aí. Veja outros vídeos para fortalecer aqui. E linkar tudo o que for necessário. Porque se você for novo por aqui. Eu sei que fica muito confuso. Então beleza. Vamos lá. Entra no link fixado. Confira os vídeos sobre religião. Que eu vou deixar tudo aí. De todos os vídeos que eu fiz. Vai linkando tudo. Que vai fechar o raciocínio. Então o vídeo sobre religião. O vídeo sobre a organização dos processos do reino eterno. Como se organiza os reinos eternos. E os vídeos que eu vou deixar aí. Sobre monoteísmo e poroteísmo. A gente já está com 12 minutos. É mais do que eu queria para esse vídeo. Tá bom? Então qualquer dúvida. Deixa aí nos comentários. Vá no meu Instagram também. Eu vou ver se eu deixo o link por aí. Talvez eu mantenha pedindo perguntas por lá. Mas eu não vou responder por lá. Eu vou responder aqui no canal. É mais para eu colher. Foi bom porque aqui no canal eu peço perguntas. Eu peço perguntas em vários lugares. As pessoas não deixam. Mas lá deixaram. Então talvez as pessoas gostem de perguntar por lá. E por ser assim. Então eu vou. Provavelmente eu vou manter isso. Mas sempre irei responder aqui no meu canal. Bom. Por hoje é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Eu não sei como ficou esse vídeo aqui. Porque eu comecei a gravar outro. Mas deu coisas erradas aqui. Eu tive que dispensar eles. Então eu não sei se alguma coisa que eu pensei. Que eu falei aqui. Acabou ficando no outro. Então de qualquer forma é isso aí. Se ficou confuso. Deixa aí nos comentários aí. O que que não entendeu. O que que precisa ser assimilado. Aí se for o caso. Eu mostro o link que eu já gravei. E caso. Eu não tenha falado nada sobre a sua questão. Eu faço outro vídeo. E esclareço. Tá. Então por hoje é isso. Agradeço a participação de todos. Que chegaram até aqui. Se você é novo aqui no canal. Se inscreva. Deixe seu like. Entra no link. Vai no nosso portal. Porque lá você consegue acessar tudo em primeira mão. E às vezes até conteúdos que são exclusivos. Que só saem lá. Então é isso. Fiquem com Deus. Luz pra nós. Tchau.